Amanhã começa essa jornada de cinco semanas e aí onde você vai ter essas aulas, esse acompanhamento, esse resgate todo do feminino, da criança, da adolescente, da mulher, do ciclo, de tudo. E mais a sua consulta e mais os florais, como está a tua expectativa para tudo isso? O que você precisa trabalhar nesse processo? Porque como ainda está por vir, é legal a gente deixar registrado para a gente acompanhar o desenvolvimento de tudo isso, né? Bom, o que eu quero trabalhar bastante ainda é esse medo, porque o medo ficou bem claro para mim que eu tenho que trabalhar ele. Aquele medo de travar mesmo, que eu acredito que seja esse. Então eu quero muito trabalhar esse medo e aquela memória de rejeição, de abandono, que eu acho que o abandono, assim, eu já entendi que ele faz parte, que ele me ajudou a chegar onde eu estou aqui, onde eu estou hoje, mas ele precisa ainda ser muito trabalhado. Acolhido, visto. Eu preciso bastante, assim, então eu espero poder trabalhar bastante essas questões. E espero muito mais, né? Porque eu não sei como é que é, então eu estou na expectativa mil aqui.